No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama a Tua glória Pois ressuscitaste Vivo está Tua glória És invencível Inigualável Inigualável Hoje pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte é que tudo é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus És invencível Inigualável Hoje pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Mais forte é que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome é Poderoso esse 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 nome é Poderoso nuclear Meus pés Poderoso Poderoso Mais Minha UDE Meus pés Poderoso liegen E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca mais falhar E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és fiel Tu és fiel Oh 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 Que ame pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Quia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Meu Deus Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Somente em ti descansarei Eu sou teu Tu és meu Tu és meu Tu és meu Tu és meu Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver No lugar secreto Contra a tua glória Onde eu te encontro Eu te encontro No lugar secreto Não é Whatever Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é fina em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo, me leva-me mais perto Hoje eu Te encontro no lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo, me leva-me mais perto Hoje eu Te encontro Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Tudo que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória e poder Pois a Tua glória eu quero ver Eu Te quero ver Eu te quero ver Eu te quero ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Oh 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 Amém. 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 Osana, o noivo vem, o noivo vem, ele vem. Osana, osana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, até o acaso está pronto, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Nós invocamos a sede e a chama em que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Osana, osana, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. O noivo vem, o noivo vem, cantamos, cantamos osana. Osana, osana, o noivo vem, o noivo vem. 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 Nós nos envocamos a sede e a chama em que venha o teu reino. Nós nos envocamos a sede e a chama em que venha o teu reino. Nós nos envocamos a sede e a chama em que venha o teu reino. Nós nos envocamos a sede e a chama em que venha o teu reino. Osana, 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 o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. O noivo vem, o noivo vem. O noivo vem, o noivo vem. Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contentar Então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contentar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Então vem incendiar Então vem incendiar É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contentar Então vem, então vem Incendiar Meu coração Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória Seu é o poder Teu é o Teu Teu é o teu Teu é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar o céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração todo ser que vive, louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou e mesmo sendo bom com tudo que há em bem que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno, todo gelho dobrará ao ouvir teu nome teu santo nome, eu sei, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome e mesmo sendo bom com tudo que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno, todo gelho dobrará ao ouvir teu nome Teu santo nome, sim eu sei Que todo o ser confessará Louvado seja o Teu nome Louvado seja o Teu nome Todo o joelho dobrará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo o ser confessará Louvado seja o Teu nome Teu santo nome Rega as Tuas mãos ao Rei da Glória esta noite Todo o joelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Sim eu sei Que todo o ser confessará Louvado seja o Teu santo nome Todo o ser confessará Todo o ser confessará Deus santo nome Todo o ser confessará Todo o ser confessará Todo o ser confessará Oh Deus por onde eu passar Oh Deus por onde eu passar Oh Deus por onde eu passar Eu sei Que o Teu poder Que o Teu poder apete em nós Que o Teu poder apete em nós Entre hoje e para sempre Que nos sintonizamos Rei da Glória ao que entre ao que entre ao que entre ao que entre o Rei da Glória Aquele que risceu Amém O que é isso? 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 Música Amém. 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 Te adorarei, te adorarei, estás aqui, um amante de nós, te adorarei, te adorarei, estás aqui, um amante de nós, te adorarei, te adorarei, estás aqui, um amante de nós, te adorarei, estás aqui, um amante de nós, te adorarei, te adorarei, estás aqui, um amante de nós, 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 te adorarei, estás aqui, um amante de A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL